Fala aí galera, Hayashi aqui, recebendo pra vocês mais uma unboxing comentada e olha só o que eu tenho hoje aqui em cima da mesa, uma caixa, e vocês já devem saber o que tem dentro dessa caixa, vocês já devem ter visto o título do vídeo, aí sim, um Xbox 360, finalmente agora eu também vou estar jogando com vocês na live, quem me segue no Twitter já estava sabendo que eu ia comprar um Xbox, eu já tinha dado certeza, pra quem sabe a minha campanha no canal já estava sabendo que eu provavelmente iria comprar, mas não tinha certeza ainda, e sim, chegou aqui pra mim, já dei uma abrida nele aqui antes de começar a gravar pra vocês, pra eu não ficar perdido o tempo, e olha só, aqui está então, minha mais nova aquisição, muito em breve estarei com vocês da live aí, além do pessoal da PSN e do PC, aqui ó, tá aí, Xbox 360, vocês vão ver aqui que tá falando que é o Xbox de 4GB, mas tá vindo um HD aqui dentro junto, de 250GB, certo? Então, depois eu vou instalar o HD dentro do Xbox, beleza? Eu vou ter um HD de 250, e vamos abrir então aqui, mostrar pra vocês o que veio, além do Xbox, é claro, né? Jump in, vamos lá, deixa eu falar da loja que eu comprei, ó, a Voto Games, tá? É a mesma loja que eu tinha pegado o Playstation 3, beleza? O link vai estar aí na descrição pra vocês darem uma conferida, caso vocês queiram, loja confiável, como eu falei, eu comprei tanto Xbox quanto PS3 lá, o link vai estar na descrição, e vamos lá, cabos e mais cabos, né? Aqui vem tudo que é produto, já tá acostumado. Vamos mostrar primeiro os jogos, certo? Eu não peguei tantos jogos igual eu tinha pego quando eu peguei o Playstation 3, né? Quando vocês viram que eu fiz unboxing do Playstation 3, eu peguei vários jogos, né? E dessa vez eu peguei muitos menos, beleza? Gears of War 3, tá? Exclusivasso aí do Xbox 360, vamos jogar. Modern Warfare 3, sim, eu acabei comprando Modern Warfare 3, mesmo não estando jogando mais, mas eu sei que, vira e mexe, vai estar numa calca um youtuber no Skype e o pessoal vai me chamar pra jogar e eu não quero ficar passando vontade. Então, peguei também. O mesmo vale pro Black Ops, certo? E olha só, parece que essa versão que eles me mandaram, ó, já vem com 5 bônus map, ó, já vem com a primeira DLC, pelo jeito. Bacana. E aqui, o Forza Motorsport 4, porque vocês sabem que eu peguei o Gran Turismo 5 de Playstation 3 e me decepcionei pra caramba com o jogo. Vamos ver se o Forza 4 não me decepciona, eu curto pra caralho o jogo de simulação. Aqui tá a fonte do Xbox, o controle. Eu não peguei um controle extra assim como eu fiz com o Playstation 3, porque eu já tenho controle de Xbox pro meu Windows, né, pro meu PC, então eu vou poder usar no Xbox de boa mesmo, sendo com fio, dá pra usar. Olha só, tá aqui o controle do Xbox. E aqui está, então, o Xbox propriamente dito. Vou tirar essa caixa daqui. Tá aqui, vamos ver esse plástico boi aqui, vamos dar uma desenroçada aqui nele. E aqui está, Xbox 360, Xbox 360, beleza? Então tá aqui, tá, o Xbox, aqui tem alguns panfletos e tal, ó, falam sobre o Kinect. Eu não peguei o Kinect, tá, porque eu não tenho muito espaço lá onde eu vou instalar o Xbox, então vou deixar mais pra frente, quem sabe mais pra frente eu compre o Kinect. E isso aqui pra vocês que eu falei que era fonte, muito provavelmente é o HD, é o outro HD, né, não deve ser porra de fonte coisa não, deve ser o outro HD, só tenho que ver como é que eu faço pra instalar ele depois certinho. Mas esse aqui deve ser o outro HD. Bom, mas no mais é isso aí, era esse um box que eu queria mostrar pra vocês. Não vou abrir os jogos aqui não, porque vai perder muito tempo. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo, então... Tô no Xbox agora, galera, tá, em breve, muito em breve aí eu devo estar mostrando minha live pra vocês, mas eu vou adicionar igual funciona na PSN, certo? Eu vou ter minha live pra mim, minha live pessoal, pra mim adicionar meus amigos e conhecidos e tal, e depois eu devo criar algumas lives extras pra estar jogando Open Lobby com vocês, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like e se precisar o seu favorito pra ajudar na divulgação e valorizar o trabalho que eu venho trazendo nesses vídeos aqui pra vocês. Se quiser conhecer melhor a loja do que eu comprei lá, voto o game, está na descrição o link. É isso aí, então um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho